Meus amigos, hoje eu vou dar uma dica para quem está chegando aqui em Canoa Quebrada e quer ir na Estrela sem precisar apagar o buggy aí no seu próprio carro, a pé, né? Vou te mostrar aqui essa aqui é a chegada de Canoa Quebrada todos que quando vêm pra cá chegam por aqui ali tem a duna, a pôr do sol que você pode ir a pé também mas também está incluso no passeio de buggy essa é a única entrada da cidade bonita essa duna o pessoal se reúne ali em cima para assistir o pôr do sol eu acho que em alta estação tem algum tipo de música alguma coisa, acho que é iniciativa própria mesmo mas é interessante essa aqui é a chegada aqui em Canoa mas vamos lá para a Estrela para você tirar uma foto se quiser tirar uma foto sem precisar apagar o buggy na hora que você chega você vai chegando aqui o pessoal já começa a te abordar para vender passeio pousada qualquer coisa que seja aqui é a entrada principal de Canoa assim que você chegar ali na esquina o pessoal vai te abordar já temos preparando ali já aí você vai dobrar aqui à direita nesse ponto onde tem uma praça bom dia você vai dobrar aqui à direita onde tem a praça principal segue reto vai passar por essa praça o pessoal vai te abordar mas tu não dá muita trela não sei que tu queira compor ir mas vale a pena olha aqui o símbolo de Canoa quebrada vai dobrar à esquerda aqui do lado da praça pode ir ruazinha tranquila pequenininha primeira direita dobrou a primeira direita pode ir vai 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 aqui tem pousada isso é de pousada vai cruzar essa rua que tem uma vista muito bonita da praia olha que legal ali bom, segue reto essa rua é paralela à Broda a Broda ela está para cá na outra rua pode vir pode vir tranquila aqui é uma rua de mão única tem que tomar cuidado pode ir alguma criança atravessar correndo qualquer coisa que seja eu recomendo andar sempre devagarinho até para aproveitar esse tipo de rua vai 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 pode ir pode ir não tem nenhuma rua para dobrar por enquanto aí tem essa placa Dragão do Mar Vila do Estevam muita gente segue reto ali ali não tem saída aí você vai dobrar à direita aqui nessa rua dobra à direita e aí em seguida à esquerda não tem outro lugar para ir em seguida à esquerda essa aqui já vai dar na praia olha aquele carro eu acho que ele passou direto aí está voltando a maré está baixa está começando a encher agora olha que vista bonita já da praia aqui tem uma pracinha é onde o pessoal faz o passeio acho que é parapente o nome daquele negócio não tem nenhum aqui agora não mas aqui geralmente tem uns parapentes você chega aqui eles já te abordam para fazer o passeio de parapente tem uns guias ali eles já atacam mesmo pode pegar ele também para dar uma passeada ele vai no banco do motorista vai dirigindo se você quiser aí ele conhece tudo dirigir na praia é bom também à esquerda para cá para cá pode seguir reto em rumo das dunas pode ir aqui é uma descida para a praia você pode parar estacionar aqui e descer para a praia aqui também tem essa casa bonita serve como referência passou por ela segue pode descer ali eu já falei também já é ali onde está aquele carro branco você vai parar ali e aqui já tem já começam as trilhas você pode ir a pé você estaciona aqui nessa areia deixa eu entrar nessa areia aqui carro é 4x4 aí você já desce aqui aqui mesmo estaciona aqui aí você desce aqui e segue para lá deixa eu dar uma volta de novo porque ficou ao contrário ficar no sentido que eu vim pois é você vai descer aqui vai parar estacionar aqui em qualquer lugar aí desce lá a pé tem a trilha lá vai aí é para lá você vai dar mais ou menos uns 8 minutos de caminhada se chegar na estrela lá tira a foto e volta é isso 7 10 10 14 14 15 15 16 16